Olá, pessoal! Mais um vídeo de recebidos aqui do Pan Ateliê, em parceria com a Opera Laser. Vocês pediram mais projetos de Páscoa, eu recebi aqui lançamentos e espero que vocês gostem. Antes de mostrar todos os projetos, eu gosto sempre de apresentar a forma que eu recebo na caixinha. Por quê? Aqui vocês podem observar que tudo vem muito bem embalado, pra que os recortes, eles não se misturem, nenhuma peça, nenhuma miodeza fique perdido dentro da caixa. Agora eu vou abrir todos os pacotinhos e vou apresentar pra vocês os projetos. Olhem só que gracinha esse projeto, eu vou segurar assim, porque todos os recortes, eles vêm soltos pra poder facilitar na hora da pintura. Aqui nós temos uma imitação de selo e sobreposições temáticas de Páscoa. Aqui eu já pensei em fazer um projeto bem legal pra vocês, passo a passo, fazendo um varalzinho com esses selos, espero que vocês gostem. Olhem só que graça esses recortes aqui, a Janinha da Opera Laser nomeou como Camafel. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra vocês trabalharem só com essa parte aqui, com o coelhinho, com a moldura. E aí, como vem um lacinho, vocês podem usar como gravatinha ou lacinho pra fazer a versão menina e menino. As cenourinhas, mesma coisa, pra fazer um varalzinho, vocês podem utilizar assim, separadamente, ou fazer a sobreposição. Esse aqui, eu quero gravar pra vocês também um passo a passo rápido, porque não é um projeto muito complexo. Não se esqueçam de escrever aqui nos comentários quais projetos vocês gostariam de ver em videoaula ou passo a passo rápido. Esse aqui, ele ganhou meu coração. Dá pra fazer o varalzinho, ó, intercalando assim também, fica bem charmoso. Esse aqui, eu fiquei apaixonada e teremos videoaula dele, com certeza. É um carrinho de balcão, aqui é como se fosse um ponto aqui de venda de cenourinhas, que nem na feira, sabe? E aí, a Jana sabe que eu sou professora de inglês, então ela me mandou com a mensagem Happy Easter ou Feliz Páscoa. Esse aqui, eu pensei em gravar um workshop especial com mais dois projetos que eu vou mostrar pra vocês. Olhem só que gracinha esse casalzinho de coelho. Vai ficar uma graça junto com aquele carrinho de cenouras, né? Aqui eu coloquei os recortes posicionados mais ou menos, pra vocês verem, mas olha que legal. Dá pra pintar sem se preocupar em borrar nem nada, porque a roupinha é sobreposta e são peças decorativas de balcão. E agora, eu vou mostrar a última peça em MDF e mais uns acessórios pra embelezar os nossos projetos. Eu não estou sabendo lidar com essa fofura aqui, gente. Olhem que graça! Eu coloquei os recortes, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de pintar sem esses apliques, mas olhem que legal. Quem quiser, pode pintar direto na peça sem os recortes também, vai ficar uma graça. E esse projeto aqui, dá pra ser um projeto de balcão, aqui encaixando os elementos, ou vocês podem fazer pra colocar na porta, no batente da porta, vai ficar um arraso. Encerramos as peças em MDF e agora eu vou abrir o último pacotinho, como eu mencionei. Contém pedrinhas, aqueles medalhões, não sei se chama camafel, gente, eu chamo de medalhão. Porque eu utilizei bastante nos projetos que eu fiz com caixarias, eu fiz um gaveteiro e um calendário de mesa aqui pro clube de membros. Vou colocar aqui pra vocês no card a playlist dos membros. E aí a Jana me mandou mais algumas opções aqui, olhem que lindo esse redondinho. Tem uma pedrinha verde, eu amo verde, olhem só que graça, gente, que fica. Pra colocar nos projetos vai ficar incrível. E aí tem o prata também, pra poder colocar com pérolas. Eu tenho alguns dourados aqui em casa, já vai dar pra fazer projetos incríveis. Vou encaixar aqui, olhem que graça. Muito obrigada, Ópera Laser, pela parceria de sucesso, por acreditar nas artes do Pan Ateliê. Agora é só colocar as mãos nos pincéis que teremos mais projetos incríveis. Lembrando que, se você quiser entrar na primeira turma do curso a Páscoa da Pan, corre que dá tempo. É só acessar o link que eu vou colocar aqui no card, caso você queira saber mais. Ou o link na descrição do vídeo, pra já fazer a sua inscrição. Um grande beijo pra vocês, muito obrigada e até mais. Tchau!